No dia 21 de agosto, foi lançado o Desafio Territórios Inteligentes pela Votorantim S.A. Nós somos gerentes gerais aqui da Votorantim e nós viemos propor para vocês um desafio. Se você é uma startup e quer estar conosco nos ajudando nesse desafio, entre no site e venha conversar com a gente. A proposta do desafio era convidar startups para proporem novas soluções em gestão de territórios, incorporando na gestão atual novas tecnologias e eficiência em serviços como monitoramento de grandes áreas, levantamento de dados, segurança e vigilância. Esses serviços estão sob a gestão do Centro de Soluções Imobiliárias da Votorantim, que trabalha com todo o patrimônio imobiliário das empresas investidas, gerando sinergia e escala para uma prestação de serviço cada vez mais eficiente. 54 startups se cadastraram na plataforma do 100 Open Startups e, no total, 38 foram consideradas aderentes ao tema e avaliadas por meio de uma plataforma online pelos executivos da Votorantim e empresas investidas. Após a avaliação online, nove startups foram escolhidas pelos executivos para apresentar seus projetos em um evento presencial na Votorantim, com uma banca composta por equipes técnicas das empresas, jurídico, tecnologia da informação e desenvolvimento corporativo. É bacana poder ver esse intercâmbio, ver outras empresas que estão enfrentando o mesmo desafio em termos de mercado, em termos de tecnologia que a gente, ver os diferentes approaches de cada um. Nós temos conhecido startups com soluções muito inteligentes, muito inovadoras e que permitem ampliar um pouco o nosso leque de opções para as atividades do dia a dia. Tem sido muito bom. Foram cinco minutos de pitch e dois de perguntas para cada startup. Os projetos mais interessantes participaram de uma roda de conversas para tirar as dúvidas e, no final do dia, os avaliadores definiram quais startups continuariam para a prototipação e quem seriam seus mentores. As quatro startups definirão seus papéis com a Votorantim. Junto aos mentores, definirão o objetivo de cada startup, suas metas, escopos, prazos e em quais plantas da empresa poderão ser desenvolvidos os testes para a validação das soluções. É nos conectar ao ecossistema de inovação, conhecer uma forma de trabalhar com empresas que trazem uma criatividade maior, que trazem uma jovialidade para um grupo de 100 anos. Acredito que isso já seja um valor. Você conseguir essa inovação do que não está no mercado, uma solução um pouco mais simples, algo que você não está olhando pelo foco do que está sendo oferecido em mercado. E acho que uma segunda forma de geração de valor pode ser também, eventualmente, nessas novas iniciativas adicionais, eventualmente trazer um outro olhar de participar dessas empresas. As startups trabalharão até março de 2018 para validar as soluções. As startups com soluções viáveis desenvolverão um plano de fornecimento para o Centro de Soluções Imobiliárias da Votorantim. Legenda Adriana Zanotto